Olá aí pessoal do canal. Espero que esteja tudo bem com vocês todos. Hoje vamos para um tutorial muito rápido. Aqui como desligar o pc sem programa nenhum pelo windows. Qualquer versão dá. Não interessa se é 8, se é 10, se é 7. Não interessa. Qualquer versão dá para fazer isto. Acho útil. Portanto, se a pessoa pode querer fazer qualquer coisa e programar o pc para desligar, não desliga-se sozinho. Então, vamos para o tutorial sem mais memória. Vamos aqui ao simbolo do windows e carregamos aqui o window power shell. Vai aparecer a janelinha, não é ? Vocês já sabem. Esperem só aí. Opa, opa. Já sabem podem dar um likezinho e subscrever o canal se voa do vos agrado. E então, agora vamos aqui. Come-se desligar o pc. Então, vocês copiam este comando aqui. Fazem CTRL-C. Vem aqui. CTRL-V. Pronto. Já está. Agora aqui. Vocês metem este comando aqui. E aqui metem os segundos que vocês querem que eles desliguem. Porque isto tem que ser em segundos. Vamos fazer aqui o exemplo. Está aqui o exemplo assim. Se quiser meia hora é um 1800 segundos. Se quiser uma hora. São três pontos. É só fazer as contas. É uma coisa muito fácil. E resulta. Resulta e é bem prático. Pronto. Está aqui o comando. Se você, no caso, quiser anular. Não quiser. Já não quiser que ele desligue. É só copiar este comando aqui. CTRL-C. Vem aqui. CTRL-V. E carregar ENTER. Vamos. Aqui não dá para cancelar. Porque eu não programei nada. Mas, se tivesse programado, ele cancelava. E este foi o tutorial. Muito rápido. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os comandos na descrição do vídeo. Até a próxima. Sejam felizes. Bons vídeos. Tchau. 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 Tchau.